Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. E o Léo ganhou. Ah, boa! Substituição aqui, Lauro Lopes vai voltar a falar sobre a SAF Celeste. Léo, não posso deixar passar, né? Que simpatia, Fernandinha. Um beijo pra ela também, que legal. Podemos com a informação, Léo? Manda ver. Vamos lá, então. É só pra explicar, porque a gente ainda encontra, né? Eu acho que o Gão também, principalmente, pela referência que ele é como cruzeirense nas ruas, muito torcedor perguntando, querendo tirar algumas dúvidas, principalmente, sobre valores relacionados à SAF. Vamos lá tentar explicar de forma bem detalhada pro telespectador, principalmente para o cruzeirense. Muita gente pergunta, a dívida de um bilhão, cerca de um bilhão, ela deixa de existir? A SAF não tem responsabilidade nenhuma? Não é bem assim. Vou explicar daqui a pouco. Tem sim. Todo mundo tem responsabilidade sobre essa dívida. 400 milhões de reais, o valor utilizado pelo Ronaldo pra comprar essa maior porcentagem do cruzeiro. Significa que o cruzeiro tem 400 milhões de reais a partir de agora pra investir? Não. Será um valor investido ao longo do projeto esportivo, durante vários anos. Explicando, então, sobre a dívida. A dívida, hoje, de um bilhão, não pertence ao Ronaldo, tampouco à SAF. Ela está ligada à Associação Civil, ou seja, o antigo cruzeiro. Como o Ronaldo e a SAF têm responsabilidade diante dessa dívida? O Ronaldo, ele tem seis anos pra quitar pelo menos 60% desse valor, o que daria aí 600 milhões de reais. Significa que ele vai desembolsar 600 milhões? Também não é bem assim. Ele pode usar, inclusive, parte desses 400 milhões que serão investidos pra negociar. Tem uma dívida de 50 milhões? Chega lá pra esse credor e fala, ó, te pago 20 à vista. Aceita? Aceito. Ele pode pegar uma dívida de 100 milhões e parcelar. Isso aí deixa de entrar naquele famoso serviço de proteção ao crédito, né? Falando a grosso modo, seria assim também no futebol. Então, é esse o processo que vai acontecendo. Depois de seis anos, o Ronaldo, quitando 60% desse valor, ele ganha mais quatro anos pra quitar os outros 40%, que seriam mais 400 milhões de reais. Então, é esse o processo. Isso vai se dar como? O Cruzeiro tem que destinar, a SAF, 20% a cada mês do lucro para credores. E aí, esses 20% serão repassados para a Associação Civil, que vai fazer esse pagamento de acordo com as prioridades de cada credor. É mais ou menos isso, né, Ogão? Será que deu pro torcedor entender direitinho? É exatamente isso, Lauro. Explicou perfeito essa condição. Agora, o que mais me chama a atenção é exatamente o que eu falei. Os 400 milhões a serem investidos pelo Ronaldo, foi praticamente um valor simbólico que ele colocou ali pra poder encontrar, garantir 90% da parte dele na sociedade Cruzeiro SAF. Agora, o que vem por trás do Ronaldo, que é o que chama de publicidade, de marketing, de forma administrativa e de finanças, aí é muito maior, meu amigo. Porque já tem gente se mobilizando pra poder colaborar com essa parte aí. O Ronaldo pegou 90%, ele faz o que quiser com os 90%, principalmente na hora de atrair investidores, patrocinadores e por aí vai. Ok, Ogão, o Lauro volta daqui a pouco porque tem novidade.